Boa noite, bem-vindos a mais um programa Sem Meias Palavras, são nossos convidados os deputados dos Açores à Assembleia da República, Lara Martinho e João Castro do Partido Socialista e Berta Cabral e António Ventura do Partido Social Democrata. Estamos em Lisboa a gravar este programa com deputados dos Açores eleitos à Assembleia da República e vamos começar por falar da Europa porque os Açores estão a receber a visita do Comissário da Agricultura Phil Logan, que no início dessa visita já deixou essa notícia de que afinal os cortes previstos para o POSEI de cerca de 4% afinal não vão acontecer. António Ventura perguntava, António Ventura faz parte do grupo de eleito da Assembleia da República, perguntava se esta é uma boa notícia que estava à espera, surpreende de alguma maneira ou não é muito animador? Esta é a notícia mínima. Sim. Porque... Porque...